Muito bom dia, senhoras e senhores, vamos lá começar mais um café, hoje segundo ano, dia 20, algumas novidades no radar, principalmente resultado de sexta-feira, algumas oscilações, Cielo será comentado aqui, houve uma grande volatilidade por parte de compradora na sexta-feira, falar um pouquinho das aberturas durante o overnight asiático, a abertura norte-americana já já para acontecer, e comentar sobre o nosso mercado aqui doméstico, o que esperar para essa segundona, dia 20 de julho, vamos lá! Muito bem, vamos lá começar essa segundona ensolarada, ainda bem, sempre bom começar a segunda de maneira mais clara aqui, bom, falando de sexta-feira agora, semana passada, só para dar um overview do gringo, Tio Sam, então o S&P fechou 0,28% de alta na sexta, enquanto o Dow Jones espelhado para baixo, 0,23% de queda, ou seja, sem nenhuma grande oscilação, não indicando tendência, certeza, força em algum tipo de movimento, hoje, Europa representada aqui pela DAX e também pelo Reino Unido, nós temos aqui a Alemanha em Reino Unido, sem tendência e mais ou menos espelhado, enquanto a Alemanha sobe 0,43%, o Reino Unido desce 0,63%, mercados cash à vista, então o que me parece é que o mundo das bolsas não estão em tendência, estão muito mais em um período de, ah, vamos aguardar, e temos alguns drivers importantes, como a retomada da economia sempre, durante 2020 inteiro, a força econômica de fato da China acontecendo ou não, e principalmente eleições americanas em novembro, então não ganhamos tendência aqui no final, nesses últimos 10 dias aqui do mês de julho, aguardando aí o segundo quarto, o segundo trimestre e os resultados, os earnings, bom, Japão como é que fechou? Fechou com 0,09 de alta, Hong Kong 0,12 de baixa, então percebam que não temos tendência em nenhum lugar do mundo representado aqui, todos os índices, nenhum deles variando mais de 1%, o que está variando com destaque é o Reino Unido com menos 0,63%, sem tendência no dia de hoje, a gente passa aqui para o lado direito dos gráficos e olhamos petróleo, esse também está namorando ali os 43 dólares já há semanas, então nada de novo no front, embora vocês estejam vendo toda a telinha vermelha aqui, tirando o etanol que passou de 1%, o petróleo que é o mais importante para a gente aqui, não varia muito, 0,65 negativo, sempre é bom ficar de olho dia a dia, mas não traz aqui nenhuma volatilidade de certeza de tendência ou de retomada de alta ou de retração, realização mais forte, petróleo segue forte acima dos 40 dólares. passando para os metais agora, enquanto o minério de ferro continua a sua subida forte, aqui eu destaco o ouro, que diferentemente do minério de ferro, que quando sobe, sobe um pouquinho mais aqui do que 0,3, 0,4, o ouro também sobe assim como o minério consistente durante 2020 inteiro, porém de maneira mais controladinha, mais amena, 0,14, 0,10, 0,20 no máximo, esse é o ouro se valorizando hoje também, minério de ferro forte, ouro forte também, commodities de petróleo segurando acima dos 40 dólares, minério de ferro segurando com larga vantagem, acima dos 100 dólares, a gente tem um mercado para nós emergente e exportador desses dois, dessas duas commodities, forte, continuamos aqui forte, sustentando aí a faixa atual dos 100, aproximadamente 100 mil pontos, bom, agrícola, agora o grande destaque é o café, subindo 4%, então ótimo, já já vou tomar o meu, eu que recebi um presentaço de um amigo, aqui jogou basquete comigo quando a gente era pequenininho, e amigo desde então, mesmo ele tendo parado ainda moleque, a gente ainda era moleque, ele já saiu fora do basquetão, eu continuei por mais tempo, mas a gente sempre manteve relacionamento, Pedrão, agradeço o Pedrão, e agradeço também o Ibiarte, o Ibiarte que é uma cafeteria na frente do meu escritório aqui, e que vira e mexe eu pulava lá para tomar um café, quando o mundo era normal, agora que o mundo não é mais, o Ibiarte faz delivery, então ele é um parceiro meu aqui, de cafés especiais, e o Pedrão, grandíssimo amigo, me presenteou com um café semana passada, que eu ainda não experimentei, estou olhando para ele aqui, um café Black Honey aqui, deve ser bem gourmet, o contato do Ibiarte, por eu ter conversado com ele, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, ele entrega também, ele faz, posta no correio, cafés, e ele é o responsável por me apresentar lá a Serra do Caparaó, ou pelo menos os cafés da Serra do Caparaó, porque eu não conheço pessoalmente a serra, então se você quer de fato investir nos melhores cafés do Brasil, eu considero ali a Serra do Caparaó a região mais premiada, lógico que é uma bagatela salgada, não são cafés caros, mas você pontualmente, ele quiser experimentar o que o Brasil faz de melhor, fale com o Douglas da Ibiarte, eu vou deixar o WhatsApp dele aqui, e também o Insta, se eu lembrar, para vocês visitarem, bom, algodão hoje negativo, 0,40, o que é ruim para a SLC, deve manter a SLC, os grãos, galera, já não a proteína, por algum motivo a proteína continua de uma maneira muito consistente, mais até do que os grãos, mas eu acredito que a SLC e a Agro 3, por exemplo, são as grandes ações aqui, dos grãos brasileiros, elas devem performar igual o dólar nesse mês aqui, nesse julho já é fato, quase que o mês inteiro já se passou, mas deve ficar lateral, se vocês perceberem, hoje eu vou trazer o gráfico do dólar, enquanto o dólar está lateral, a gente tende a ter essas ações também, sem sair desse retângulo aqui, então atenção, você que espera a tendência no mercado de grãos, principalmente nas duas ações, não nas commodities, mas nas duas ações representadas principais aqui, vai ser um pouco complicado, pelo menos, até os earnings aí de agosto, soja caindo 0,17, então destaque negativo para o algodão, 0,40 de queda, trigo 0,65 de queda, açúcar 0,51, nos 11 centavos, e milho também caindo 0,60, então um dia não contente hoje para as commodities, passando agora para o setor agrícola, vamos dar uma olhadinha na proteína animal, o setor agrícola continua 2,0 agora, bom, futuro de gado em pé, então o gado engorda, perdão, subindo galera, 142, perdão, então continua subindo, os porquinhos agora invadiram os 50 e continuam acima lá, então entre 47 e 53, forma-se aqui a volatilidade da semana, na minha opinião, uma queda no overnight de 1,69, mas subiu bastante semana passada, e aí a gente termina com o futuro de gado em pé, esse acima dos 100 mil aqui, ou dos 100 dólares que seja, e você expressou, é compra, compra e compra forte, então esse segmento é um subsetor, assim como o setor de energia elétrica, tem a transmissão, geração, distribuição e comercialização, no setor de agrícolas, tem um subsetor aí que é proteína animal que está muito forte, muito forte mesmo, durante o ano inteiro praticamente, bom, voltando agora aqui para falar dos índices futuros, você que opera aí BMF, certo? Pois bem, você que tem curiosidade sobre trading galera, eu estou evitando apostar trade já faz algum tempo aqui do canal, principalmente porque muita gente investe, e se eu começar a apostar trade, eu acho que pode induzir as pessoas a especular, a especulação realmente é uma coisa à parte, mas eu vou criar um projeto ou dentro desse canal, ou em um segundo canal, mais especificamente sobre swing position trading, que é o que eu faço, então aguardem, só estou esperando lá mudar de bate-caverna, porque com mais estrutura eu posso fazer lives, eu posso também fazer mais conteúdos, sem que caminhões e ecos me atrapalhem aqui, então logo logo vai ter essa melhoria, inclusive vocês que gostam de forex, também vai ser anexado ou nesse canal, ou no segundo projeto que eu vou comentar para vocês, bom, índices futuros, S&P sobe 0,61, Nasdaq neutra, Dow Jones desce 0,20, então me parece que o que aconteceu, sexta vai também se repetir segundo, um dia morno galera, um dia morno, você que opera resistência e suporte aí, trading, scalping, deve estar muito feliz, porque apresenta ali por mais de horas, durante o pregão, muita lateralização, e aí de repente no final, ou se a abertura foi contente, nós temos esses dois polos aí durante o pregão, uma abertura contente, aí realiza tudo, ou uma abertura realizando, e durante o dia sobe, ou se a abertura não foi legal, lá perto do fechamento e tal, tem uma tendênciazinha, fecha um dia com uma volatilidade, que chama a atenção, então sexta-feira, foi um dia que Ibovespa chamou a atenção, subiu mais do que o mundo inteiro, por exemplo, então foi um dia fora da curva, mas se você acompanhar o pregão, se manteve consolidado por um bom tempo, e depois espichou, então é importante vocês terem, na minha opinião, vocês terem esse tipo de sensibilidade do pregão aí, bom, Nikkei neutro, e DAX 0,32, então destaque positivo fica para S&P e para DAX, Alemanha sempre se destacando em 2020, S&P aqui desgarrando 0,61, mas o mundo, o resto, todos neutros, sem tendência, o que deve forçar a gente, é também ficar meio lateral hoje, tá bom? Pois bem, passado aqui dos índices, a gente vai para os juros, perdão o barulho aí, então os juros continuam sendo comprados, nada de novo no front, uma boa tendência aqui, de alta nos juros pelos investidores gringos, tá? Aqui a gente vê claramente, que eles mantém a linha comprada, tá? Mantém a linha comprada, como contraparte única, os bancos, então institucional laranja brasileiro, e gringo cinza, comprados, tá? E bem comprado, compraram bastante, ontem, sexta-feira, perdão, ambos compraram aqui, e os seus digníssimos saldos, bem altos aqui, bem compradores, tá? Contraparte, sendo os bancos. Dólar, também houve compras, tá? Embora, toda compra que o gringo faça no dólar, ele passa um, dois, três dias, chega no final da semana, ou durante a semana, ele vai pondo no bolso, não há mais tendência compradora no dólar, ou seja, o saldo que me aparece em compradora aqui, ele pode muito bem ser realizado amanhã, então eles estão mantendo ali lateralização, e o preço reflete 100% essa lateralização, olha como está o dólar futuro, tá? Então eu comentei com seriedade, mas não acreditava que ia ficar tanto tempo lateralizado ali, mas está aqui, esses dois pontos estão há muito tempo para vocês aqui no café, há meses talvez já, sendo suporte, suporte, tá? E aqui, única resistência, se o dólar desgarrar, fechar a semana acima e testar de cima para baixo, para mim, esse topo aqui vai ser só questão de tempo, tá bom? Vai ser só questão de tempo, e os grandes fluxos de alta, eu sempre comento com vocês, mas basicamente, dólar lateral, deixa o fluxo com consistência na alta, tá? Então alguém está mentindo, a próxima reunião dos juros será em agosto, então provavelmente o dólar vai ficar fazendo aqui M's, e talvez W, tá? Até que a gente resolva cortar ou não a Selic, principalmente, tá? Principalmente. Essa é a minha opinião, acho difícil, bolsa desgarrar para 106, 107 mil pontos, e dólar não, não, não ter algum tipo de movimento, ou conjunto, ou antagônico, agora lateral, acho difícil, tá? Acho difícil eliminarem o dólar, e usarem os juros ali, como de repente hedge, ou como segundo instrumento mais líquido, tá bom? Então, bem lateral o dólar, aqui eu trago para vocês, tá? O posicionamento do gringo, continua aumentando aqui, o seu saldo comprador, só que bem menor, bem menor do que meses anteriores, tá? O que chama atenção realmente, é o batendo o pé aqui, o investidor brasileiro, da institucional brasileira, então não importa se o dólar está lateral, se ele está subindo, ele está vendendo, tá? Então, o dólar está vendido, perdão, né? E mantém aqui a venda estável, tá? Os bancos, por enquanto, mantém as compras de maneira estável, diminuiu um pouquinho, mas ainda assim, é uma briga de gringo, banco, contra a institucional brasileira, tá bom? O gringo está usando muito mais os juros agora, como instrumento fora da bolsa, tá? Fora das ações, ou do mercado futuro, do índice, do que o dólar, enquanto o brasileiro está apoiadaço no dólar, veja aqui, bem vendido, tá? Pois bem, passado aqui do dólar, a gente vai para o índice futuro, esse também comprado, tá? Então, não tem problema o dólar subir e ele subir, os dois são curto prazo, curto prazo, tá? O que chama atenção realmente é o juros, está forte ainda, tá? Então, aqui no índice futuro, bancos não participam, a gente vê que é uma briga entre gringo, e institucional brasileiro, o gringo está comprado, pondo dinheiro no bolso, está indo muito bem, enquanto o institucional brasileiro está tomando tapa, aqui, está tomando naba, tá? A parte boa do institucional brasileiro, que tem várias ações, que estão subindo, tá? Então, realmente é uma briga aí para ver até o final, até a metade de agosto, dia 15, né? A quarta-feira mais próxima de agosto, dia 15, para ver quem que vai elevar melhor, se o índice continuar nas alturas e o gringo, nesse tipo de saldo aqui, ele vai pôr no bolso, todo o dinheiro no bolso, que ele não quer participar, por exemplo, do nosso índice à vista. Então, vendas continuam aqui, saldo bem vendedor, nas nossas ações, tá? Sem interesse nenhum de fluxo gringo, tá? Sem interesse nenhum de fluxo gringo, por isso que principalmente o setor financeiro, por exemplo, não anda, tá? Se tem uma semana boa, outra retrai, blue chips aí, tirando as que são ligadas a commodities, realmente fica difícil, tem tendência, então o mercado brasileiro tem fluxo em commodities, materiais básicos, mais do que nunca está assim, tá? Então, aquele beabá lá de Vale Petrobras, nunca fez tanto sentido, agora a gente também tem os frigoríficos, tá? Performando muito bem, ganhamos mais uma aí, e empresas de celulose aí, Suzano e Klabin, também performando muito bem, já acima de topos ou históricos, ou pré-crise, tá? Então, essa é a bolsa brasileira à vista, o resto é uma briga danada, tá? O varejo eletrônico também ganha muito destaque, faltou dizer aqui, então desculpem, varejo eletrônico, Magalu, Via Varejo, Betol, lojas americanas, com muito fluxo, subindo e com fluxo, a maioria, não vou dizer o resto, porque eu estaria sendo aqui não humilde, porque eu não estudo a bolsa inteira, mas outros mercados, outros segmentos da bolsa, sobem, mas muito na empolgação, até de pessoa física, que passou, por exemplo, a porcentagem de institucional, em volume investido, então, eu acho que cautela é bem dita, é bem real, principalmente para agosto, agora que volatilidade deve aumentar, pelos resultados, os releases de agosto, tá certo, galera? Então, com essa realidade, eu passo para vocês, as grandes variações, do sexta-feira, e vou falar sobre a Cielo, a Cielo foi a ação, mais negociada, e performou aqui, uma boa alta, de quase 10%, tá? De novo, é um beabá danado, mas, IPO é IPO, galera, então, preço de IPO, de cima para baixo, na Cielo, funcionou com um belíssimo suporte aqui, e aí estávamos ainda em março, funcionou como suporte, subiu, tchau, de baixo para cima, resistência, de baixo para cima, resistência, veio de baixo para cima, resistência, e aqui, mesma coisa, notícia boa, a notícia gerou uma oportunidade, tá? Para quem é scalper, eu comentei aqui, foi esse candle aqui, a notícia do WhatsApp, e aí, dois dias depois, tocou o IPO de cima para baixo, primeiro trade, depois, três, quatro dias depois, segundo, e continua, tá certo? Essas linhas verticais, que vocês estão vendo, são basicamente, o seguinte, a linha verde, indica suporte por tempo, tá? Eu peguei toda essa queda aqui, quanto tempo demorou, tá? E plotei a partir daqui, ó, e gerou, esse dia como sendo um dia de suporte, foi o dia, inclusive, teve sexta-feira, que fechou com um candle forte de alta, tá? Que é o dia 17 de julho, já essa linha vermelha, eu tenho que tirar o zoom, e eu peguei toda essa, esse tempo, desse fundo, a esse topo, tá? E plotei a partir daqui, me gerando para uma expectativa vendedora de resistência no dia 18, opa, 19, 18, 19 de agosto, tá? Em relação a preço, os pontos continuam os mesmos, então, IPO ainda é suporte, depois, abaixo do IPO, temos ali 4,18, 3,99, e as resistências, para mim, estão em 6,34, tá? E aqui, principalmente aqui, 7,55, 7,44, 6,96, região mais negociada do ano passado, tá? Que foi ponto de compra por diversas vezes, agora é venda, tá? E a LTB Mandrake, se você gosta de LTB, gosta de análise técnica, tá por aqui, tá? Eu elimino o ombro aqui, então, desse ombro, cabeça, ombro aqui, no mensal, no mensal não, no semanal, tá? Eu eliminei o outro ombro, peguei da cabeça, a pernada mais baixa, que é o topo mais baixo, e aí tracei uma LTB, tá por ali, a próxima do preço, aí, de 6,34, tá certo, galera? Então, aqui Cielo, fora isso, sem nenhum grande destaque, Recrução, infelizmente, destaque de baixa, eu estou falando dela, porque eu comentei, fiz um vídeo, tá? E é isso, galera, ah, pro farma, aqui, mas é namorando o canal, e eu também estou atento ao YouTube, tá galera, porque ele está monetizando agora, todos os meus vídeos, tá? Monetizando os vídeos curtos também, mas, no meio do vídeo, tá? Então, eu vou tentar tirar essa propaganda do meio, ou limitar a uma propaganda, eu vou ver como que eu faço aqui, porque é interessante para mim monetizar o meio, porque aí o YouTube distribui mais, tá? Porque ele, obviamente, está tratando melhor quem anuncia, né? Então, meu vídeo é melhor distribuído, quando eu aceito ser monetizado, então, eu vou tentar colocar ou uma propaganda no meio, ou nenhuma, vamos ver se eu consigo, tá bom? Mas, eu estou atento aos comentários, que vocês já não aguentam mais o Felipe Miranda no meio do vídeo, né? Eu imagino. Se a Betina dá uma melhorada para nós homens, mas também a mulherada, não deve estar muito contente com o Felipe Miranda toda hora aqui, né? Então, eu vou tentar melhorar esse conjunto da obra, beleza? Uma ótima segunda hora para todos. Tchau, tchau.